Música O danoan imbot nebe acontece e a semana aliubá Halo raimono no estraga a comunidade de Barak Sira nejela fatig no tos Liliu e a área rural sira Haneçam família Zúlio Mendoza Nebe durante ne moris vulnerável Onde depende de it a baihan Housine tos Tem que sim o realidade Tamba tos nebe foi esperança Bani a família que continua sira ne moris Lá cong ona tamba natureza nesiak Turbete acompanha reportagem Musi a equipe Jemen nebe prepara ona Loro dia telespetadores Dadak mi hau ia suku aitutu Posto administrativo mabisi Familia balu Moris lehet bit Hode responde banicidade familianya Haneçam família Zúlio Mendoza Nebe durante ne Depende de it baihan Hane e a tos Hode responde banicidade familianya O insajo a desastre naturais Nebe acontece durante Loro hiraliubá Nebe afeta tebe xpea família Ida nebe Tu irmãi Acompanha moito Desastre naturais nebe acontece Haneçam mistério ida nebe itema rotu Lá espera Rússi natureza nerassi Acontecemento ne Hala família balu Tengila con sirene helafatin Rai animal no balu Tengila con sirene Familia rassi Situação ne Acontece mos Ba família Zúlio Mendoza Nebe durante ne Sirene moris Depende de Paihan Pusitos Desastre nebe acontece Iha semana liubá Hala tio Zúlio Mendoza Tinan enuloresin lima Hone acabem Tia Feliz Mina da Costa Tinan lima nulo Resin rua Nebe ro condição Deficiência tilung Saihan e sangmihi Atbasira Hafoeng udantum Lapara Nuhalo raimono Hode taka Sirene aihan Iha quinta laran Besic Sirene umarohan Obrigada Tengila con sirene aihan Nebe durante ne Sirene tau esperança Hode habosu Sirene acabun Lorong no kalan Situação ne Halo sirene Bid no lian laeg duni Uen gira Hamrik Hatteketos Nebe na Sirene An Norai Magdaka Nakono Iha leten Uma nebe sirene Helamos Iha amia Sirene laran Tamba besiclos Horaine Bemono Nuh ne Sirene Lahakmatek Uen gira Udang No an Inbot Se Continua Na Fatim Mas Que Hode Idade Idoso Ona Maibet Tio Zulio Mendonça Hone Acaben Tio Feliz Mina Da Costa Sedau Ghetan Apoy Hosei Governo Liliu Kona Bas Subsidio Idoso Nuh Ne Família Ne Depende De Ba Aihang Hosei Tos Laran Hode Sustenta Sirene Necesidade Moris Loro Loro Família Vulnerável Ne Hela Iha Uma Simples Idha Ne Bedir Dindit Hohadak Hode Satang Netic Udang Ben No Ham Sire Hosei Loro Nen Aman As Tio Zulio Mendonça Hone Acaben Tio Feliz Mina Da Costa Iha O Am Feto Idha Num Mane Idha Hone Aram Bere Mendonça No Verónica Mendonça Tio Zulio Mendonça Hone Acaben Tio Feliz Mina Da Costa Hela Iha Aldeia Airacalau Su Co Aituto Posto Administrativo Maubici Município Ainaro Aman 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 Força Família Nen No Aman Mac Figura Rodelideira Família Responsabilidade No Esforço Não é só para nós, mas não é só para nós. Eu sempre tenho a minha vida. Eu sempre tenho a minha vida, a minha casa, a minha casa. Farina, Palas, Ah... Ah... Farina, Pého, Palas, Udi... A gente tem uma família. A gente tem uma presença na minha vida por todos os nossos. Mãe bem, tia Felizmina obrigada tem que esforço mesak onde responde a necessidade de família nian. Mas que o dano no loro manas, lá sai-hanesam impedimento da tia Felizmina ato na fatim esforço. Mãe bem, desastre nem moço, halo tia Felizmina sente laran triste, mas que a gente desprezou a ter uma vida, não se esquece de ter uma vida. Mãe bem, tia Felizmina ato na sua vida e a gente se esquece de ter uma vida. Tia Felizmina ato na sua vida e a gente se esquece de ter uma vida, mas que a família não se esquece de ter uma vida. Isso aí é garantido que a família é garantida que a família não é a família. Eu não sei se você não vai. Eu não sei se eu posso, não vou. Eu não sei se você não, não sei se você não. Óão, essa é a gente. Sim, sim. Eu tenho esperança, a gente com as pessoas que se relacionam. Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá em casa, sempre que estou com uma ajuda. Eu nuvo. Nossa redacción na minha vida! A presença do Senhor é a família. O Senhor é a honra de Veronica Mendonça, a idade do Rio de Janeiro, mas que formam a família, mas que estão em casa, e que acompanham a família que estávamos com a família. A situação é difícil. Eu quero agradecer a todos os meus filhos. Eu quero agradecer a todos os filhos. e a família se mudou, e a família se mudou para o mal. e… um grande veneno... eles estão aqui, pois, eles foram agora... eles estavam lá, eles eram muito mais grande a vida. Eles foram saída do ensino dos matos. Eles foram faladas do ensino. E eles se não fizeram para a gente, eles não queriam ter ensino, e eles foram levantados. Eles foram finitos quando eles fizeram os matos. Seu dia a ser do ensino dos matos, o ensino dos matos, a gente não conseguiu na sala. Quando a escola era só, era uma escola de outro lugar Quando seus amigos eram feitos na escola Foram a escola, eles eram feitos E quando o desuso de serviços Em uma escola que eu estava fazendo A gente já viu oito, com a gente a gente tem uma forma de desespero. Eu já fiz o treino a gente na escola. Eu já fiz o treino a gente na escola. Isso é uma coisa que eu acho que é muito bom. Mas que tem um tempo atrás de uma família que vive com os senhores, A gente sempre tentou matar a sua filha. que tinha café, só que o café era muito mais. Havia uns dois dólares, dois dólares. Mas a gente tinha que fazer isso. Então, eu não me lembro. A família não se preocupou, é que a família não se preocupou. A família não se preocupou ao meio da ilha. O que a família é vulnerável, é muito difícil. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda no que ele teve aiam a ter de uma vida. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada a ultrapasse. Mas, agora, o governo de guberno, a melhor governo de cada um, já não tem nada. Ainda não tem uma porção. A coordenação da igreja, o Estado do Estado do Estado do Brasil. A gente não tem nada, A gente tem que ultrapassar o número de 60 anos. A gente tem que ter a terceira idade. A gente tem que ter os documentos. A gente tem que ter o estado e a igreja. A gente tem que ter a operação para a cidade. A gente tem que ter o direito. A gente tem que ter o destino da nossa unidade. Além de Nemos, comandante da Autoridade de Proteção Civil, Município Ainaro, Afonso da Silva Ratetem, em parte, se Jareno identifica tipos de gestos naturais que a comunidade será afeta, incluindo a nossa família, e o Zúlio Mendonça. A minha proteção civil, a Autoridade de Proteção Civil, Município Ainaro, é uma categoria. Toda. 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 Família, o Macain do Anulo Resin, não afeta com desastres naturais e a suco refere. Incluiu a família Zúlio Mendonça. Enquanto dados provisores da Autoridade de Proteção Civil Nacional, o Macain não é afetado com desastres naturais, a moto atua surua com desastres naturais. O cidadão balão tem que lá convida Tamba Motalori. Aqui que não tem uma realidade mora se a família Zúlio Mendonça. Desastres naturais não acontecem na família Lúbu, no meio da área rural. Incluído pela Imunizade para ajudar a família vulnerável a sair sem ser afetado com desastres naturais. Equipa Cobertura, GEME.